MÚSICA Saio pelas ruas, ninguém quer viver As pessoas fogem, não dá para entender Os sinais trouxeram a velha fazer E as criancinhas começam a correr Eu me sinto um mutante Não quero nem saber Eu me sinto um mutante Não dá para estar a esconder Eu me sinto um mutante Eu não quero nem saber Eu me sinto um mutante Não dá para estar a esconder Não sei mais falar Só sei resmungar Tem um pitbull que adora atacar Nossa diversão é ficar no portão Assustando todo mundo que passar Eu me sinto um mutante Eu não quero nem saber Eu me sinto um mutante Não dá para estar a esconder Eu me sinto um mutante Eu não quero nem saber Eu me sinto um mutante Não dá para estar a esconder Eu me sinto um mutante Eu não quero nem saber Eu me sinto um mutante Não dá para estar a esconder Eu me sinto um mutante Obrigado.